É, qual é o preço, qual é o valor da sua vida? Uma vez eu vi um filme em que um cara foi sequestrado, né? E aí o sequestrador falou pra ele assim, olha, se você gastasse em segurança o que você gasta em charutos, talvez hoje você não estaria aqui conosco. É a mudança de cultura, né Zé? É uma mudança de cultura. É prioridade, né? E quando a gente fala, principalmente em segurança, a gente fala em pessoas. O aspecto geral, né? Quando você quer segurança, você quer estar do lado de pessoas. E tem alguns até dizeres assim do povo que dizem o seguinte, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. E tem outro que fala assim, nós somos a média das cinco pessoas em relação a ela. Ah, ela sabe, gente. Você já sabe. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Então nós somos essa média. E o que nós procuramos quando somos empresários? Nós queremos trabalhar com as melhores pessoas. Verdade. E principalmente com as mais íntegras. Porque hoje em dia, o que nós buscamos nas pessoas? Eu costumo falar que é o chá. Você conhece o chá? Não. Quando você busca uma pessoa, tanto para emprego, como até para a sua vida pessoal mesmo, você tem que buscar uma pessoa que seja baseada no chá. Primeiro, ela tem que ter conhecimento. Ela tem que ter um conhecimento que prove que realmente ela pode andar ao seu lado ou fazer parte da sua empresa. O segundo, ela tem que ter as habilidades necessárias para poder desenvolver todas as atividades e vencer todos os desafios que a empresa precisa vencer. E o último, é a atitude. Ela tem que ter a atitude correta para estar no seu time. E aí que está o problema. Aí que está o problema. Por quê? Como dizia o Paul Drucker, ele dizia o seguinte, que as pessoas são contratadas pelo seu conhecimento, pela sua habilidade, mas são demitidas pelas suas atitudes. Ou pela falta dela. Ou pela falta dela. Mas principalmente a atitude. Teve atitude condizente ou não teve. Então, o nosso segmento, ele trabalha nessa, digamos, nesse diapasão de pessoas. Porque cada negócio, quando a gente pensa em negócio, você vai pensar em três coisas. Você vai pensar, primeiro, na estratégia daquele negócio que você quer implantar. Segundo, você vai ter que pensar nos processos, que você vai ter que utilizar para que você possa vender o seu produto, para que você possa ter um resultado financeiro adequado. E o terceiro, você precisa pensar nas pessoas que vão fazer parte da sua estratégia e vão seguir os processos que você criou. Então, as pessoas são, digamos assim, uma parte muito importante. Porque, como eu falei anteriormente, você quer trazer os melhores para o seu time, né? Sim. Para que você tenha um resultado. Mas, como é que você vai escolher os melhores?